Olá! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Kuramurakami. Vamos sujar as mãos de terras e vamos replantar alho francês, cebola e algumas alfaces. Então vamos ao vídeo! Já preparei o meu substrato. Esse substrato eu uso resto de flores de bougainville e folhas de sobreiro e misturo também um bocado de estrume de aves. Então as mudas de alface já estão prontas, aí foram semeadas dia 31 de setembro. Até demoraram um bocadinho, já era para eu ter replantado antes, mas eu fiquei ali meio na organização da horta também, porque agora com o outono e o inverno eu tive que retirar ali alguns vasilhames que estavam muito próximos ali da parede, né? Então tive que fazer agora fazer uma reorganização da horta. Eu gosto de usar esse vasilhame, porque esse vasilhame, alface assim não é, não tem raiz profunda, então esse vasilhame aí tem um bom comprimento, dá para colocar aí bastante mudas, né? Eu faço o desbaste, tem ali algumas alfaces aí que estão com duas. como também é só para mim, né? Em casa, só eu que como aí praticamente a salada de alface. Então, à medida que ela cresce aí fica na altura, eu também já acabo por colher também meio cedo, né? O problema é assim, às vezes tem que cuidar agora nessa época do ano, as caracóis, as caracoletas, né? E as as lesmas, mas fora isso é tranquilo. Claro que depois eu sempre faço essa, eu rego, né? Então, deixo aí as alfaces aí já estão prontas, tá ali identificada com a data da germinação e a data do replante e não esquecer, né? De colocar as caixas de proteção. Esses vasilhames eu estou a pensar aí se eu levanto cebola, esse grande eu vou colocar aí o alho francês. Então, o alho francês não vai muito a terra na fase inicial. Depois, à medida que ele começa a crescer, né? Para poder aí ter uma parte branca, aí começa a fazer o enterrar, né? Para poder ter aí uma parte branca maior. Então, a medida que cresce, depois eu só coloco mais terras para acompanhar essa fase de crescimento. O mesmo processo também, o substrato, resto das flores de buganville, as folhas de sobreiro e um bocado aí de estrume de aves. Eu, ultimamente, aí tenho usado mais estrume de aves do que o de cavalo. Eu gosto desse vasilhame porque ele é um vasilhame, além de profundo, também comprido. Então, ele é bom assim para cultivar hortaliças, né? Que precisam de muito mais profundidade para que as raízes possam desenvolver melhor e o comprimento também é muito bom. Não fica aí essa quantidade quantidade muito de vasos depois, né? Então, dá para colocar bastante alho francês. Lá, 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 lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto